Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Miranda, sou artista orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e hoje nós vamos para mais um assunto muito interessante do teatro, aquele assunto que todo mundo já ouviu falar e muitas pessoas gostam desse assunto e também é muito importante para a formação do ator, para aquela pessoa que quer continuar com a carreira, que quer seguir a sua carreira de ator, de atriz, esse é um ponto, é um assunto importante para você aprimorar cada vez mais as suas técnicas. Bom, hoje nós vamos falar sobre o improviso, muita gente já ouviu falar, até acredito que algumas pessoas nem saibam, nem sabem que o improviso ele vem do teatro, ele vem dessas técnicas de saber se virar no palco, por quê? O improviso nada mais é do que uma técnica de interpretar algo que não foi previamente estabelecida, não foi previamente combinada, nem ensaiada, nem decorada, nem nada disso, ela simplesmente acontece, então é uma técnica para aqueles momentos, por exemplo, que o ator precisa passar por alguma situação no palco e precisa se sair dela, ela não foi ensaiada, foi um imprevisto, aconteceu, né? Para quem não sabe, quando a gente está no palco e acontece qualquer erro, né? Ali no meio da atuação, a gente não pode parar e falar, a gente desculpa, a gente errou, não, não pode. A história precisa continuar, porque quem está em cima do palco são os personagens, é uma história sendo contada. Então, aconteça o que acontecer, a história precisa continuar. E como que você faz isso quando, sei lá, acontece alguma coisa que não foi combinada? O improviso é quem traz essa, esse, 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 essa saidinha, né? Para a gente poder sair dessa situação. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas, acredito que já, até já viram, né? Na televisão, né? Tem vários programas, né? Que são hoje muito conhecidos sobre o improviso, tudo. E, mas eu vou trazer e contar um pouquinho da onde vem o improviso, como que ele surgiu, por quê? Então, para que que serve, né? Eu falei um pouquinho aqui, mas vamos tentar entender um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, então, o improviso, gente, foi uma técnica que ajudou muito os atores. É assim, a gente já pode até começar a entender que a técnica não é algo que a gente aprende, assim, da noite para o dia, né? É uma técnica que precisa ser trabalhada, elaborada. Uma das primeiras, um dos primeiros exercícios que o ator aprendiz, né? Ele faz em sala de ensaio, é exatamente trabalhar o improviso. Porque é a partir do improviso que todas as suas técnicas, todas as suas habilidades se aprimoram, né? Como eu falei na aula anterior, a gente precisa muito trabalhar a criatividade, a imaginação. O ator, ele é movido pela criatividade. Isso também, a gente também precisa trabalhar técnicas para aprimorar esse ator com a sua imaginação, com a sua criatividade. No improviso, a gente utiliza dessas, da imaginação e da criatividade, de uma forma muito grandiosa, né? Então, é como se uma coisa ajudasse a outra. Você improvisa, você adquire mais criatividade, mais imaginação. E se você tem a criatividade e a imaginação, você tem mais facilidade de improvisar. Por quê? Quando a gente está improvisando, né? Vou colocar o exemplo lá da apresentação que você fez. E deu tudo errado. Aí, tudo aquilo que você ensaiou, a pessoa esqueceu o texto, o seu companheiro de cena esqueceu o texto. Você não sabe nem o que está fazendo mais ali, porque a pessoa esqueceu. E você precisa da deixa da pessoa para a pessoa continuar falando, né? Para você continuar falando o seu texto. Mas e aí? Deu branco no seu companheiro. O que você vai fazer? Como que você vai seguir? Se você depende da deixa para continuar o texto. É aí que está. É aí que você precisa improvisar. Você precisa continuar com o seu personagem. Fazer o seu parceiro continuar com o personagem dele. E o diálogo continuar. Eu sei que na hora vai bater um nervosismo danado. E agora, como é que eu saio dessa situação? Mas é aí que funciona o trabalho dessa técnica. Você tem que respirar e continuar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer? usar da imaginação rápida, da criatividade rápida, porque isso também estimula uma coisa que também é muito importante para o ator, que é o pensamento rápido, né? Não é só nessas técnicas de improviso, em outros exercícios, em outros jogos teatrais, a gente também trabalha essa questão. Então, mas é o pensamento rápido. Hum, esqueci o texto. Opa, pera. Alguma coisa surge para ajudar, para trazer, para tentar voltar para aquele texto que ficou em branco, né? Por exemplo, uma das saídas, que é geralmente o que acontece. Quando a gente ensaia muito, né? Um texto, a gente passa, ensaia de novo, volta. Para quem nunca fez teatro, gente, a gente ensaia umas 500 vezes antes de estrear, né? Pelo menos esse é o propósito, porque a gente quer uma coisa legal, né? E aí, o que acontece? Você acaba não só decorando o seu próprio texto, como o texto do seu companheiro e de todos aqueles que estão presentes, porque você já passou, você já passou, você já passou. Então, o que que aconteceria, por exemplo, uma das saídas para esse momento pânico de branco? Bom, eu já falaria, tentaria colocar na minha boca do meu personagem o texto da pessoa que vai falar. Para quê? Para que eu consiga fazer com que a pessoa que vai falar lembre do seu texto. Então, isso já aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes com companheiros de cena. E isso é uma das primeiras saídas, tá? Deu branco, então eu preciso trazer o texto para a pessoa. Como que eu trago? Colocando na minha boca. Isso é um pensamento muito rápido, gente. Isso é coisa de segundos. Pá, 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 pá. Mas isso eu nunca vou conseguir fazer. Vai. Por isso que é importante ter aula de teatro para você elaborar essas técnicas, para que você consiga se sair das situações com mais agilidade. Como eu falei, não são só os jogos de teatro, de improviso que a gente trabalha essas técnicas. Tem outros jogos também de habilidade, de pensamento rápido, de percepção, onde você observa tudo ao seu redor e consegue pensar rapidamente. Tudo isso é um estímulo que você precisa ter. E tanto tem algumas companhias que não só, você não fica só ensaiando aquela peça. Você, antes do ensaio, você também faz exercícios para que você lide bem com as situações ali. Principalmente os atores aprendizes. Essas técnicas são repassadas com muita, muita persistência. Porque é onde vai trazer a segurança para ele quando ele subir no palco. Porque quando ele subir no palco, ele vai ter que lidar com o que ele aprendeu. Então, isso é muito passado, isso é muito trazido, tá? Bom, no teatro de improvisação, só é entregue, gente. Eu acho que tem uma coisa também que é interessante da gente falar. Tem essa questão da gente poder, né, de usar ele como artifícios, de sair de algum imprevisto em cena. Como também tem improvisos, que tem companhias, inclusive, companhias de teatro, que trabalham e apresentam apenas a base de improviso. Ah, então eles não ensaiam. Bom, eles, quais são as técnicas que eles trabalham? Primeiramente, eles trabalham muito os exercícios de improvisação, criatividade, estímulo, pensamento rápido, perspectiva. Eles elaboram, trabalham muito essas técnicas. Para quê? Para quando for para o palco, aquilo está bem aguçado, né? E aí, o que eles combinam? Roteiro, tá? O roteiro, gente, nada mais é do que um... Como se fosse uma lista daquilo que precisa acontecer, tá? Não é o texto decorado. É só uma lista, olha, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Agora, o que que vai cortar, o que que vai alinhar essas cenas, essas coisas, é criado na hora, tá? Não tem fala decorada. Então, é o roteiro que vai compor as ações do personagem e a história. Isso existe também. Então, só para a gente poder entender que o teatro não é só aquele texto onde a gente decora e fica lá e tem um trabalho de mesa. Tem outras coisas, tem outras formas também de fazer teatro. Outras, tem formas diferentes de utilizar as técnicas também. E isso que eu quero trazer para vocês. Para que vocês percebam que o teatro é um mundo de possibilidades, né? E que a gente não fique com aquela cabeça de que teatro é só aquilo, né? Teatro pode ser muitas coisas e você tem a oportunidade, assim, de poder conhecer um pouco de cada um. Então, esse é o meu trabalho e é por isso que eu quero falar um pouco de cada uma. E se você está gostando, continua, compartilha, curte, porque eu tenho certeza que você, que a gente ainda tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar, tá bom? Um beijo e até a próxima!